The Unending Gift, de Jorge Luiz Borges. Um pintor nos prometeu um quadro. Agora, em New England, sei que morreu. Senti, como outras vezes, a tristeza de compreender que somos como um sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. Só os deuses podem prometer, porque são imortais. Mas, pensei num lugar prefixado que a tela não ocupará. Pensei depois, se estivesse aí, seria com o tempo uma coisa a mais. Uma das vaidades ou hábitos da casa agora é ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e qualquer cor, e a ninguém vinculada. Existe de algum modo. Viverá e crescerá como uma música e estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Largo. Também os homens podem prometer, porque, na promessa, há algo imortal. Viverá e crescerá como uma música. Viverá e crescerá como uma música. Vai dizer, mas mic A CIDADE NO BRASIL